Fala galera, beleza? Seguinte, segunda-feira, início de semana, de a gente conferir novidades, eventos, liguei futebol, boxe, com rala de 105 de over. Vem comigo que eu te mostro tudo agora. Aperta aqui no menu, só avançar, lembrando hoje não preciso baixar dados, mas antes, não esquece. Tá com o time mais ou menos, quer evoluir, pegar uma conta mais forte, não sabe com quem falar? Mano, falei com o Victor Daniel, ele tem várias contas no catálogo e uma tá só esperando por você, filhão. Beleza? É isso, vamos pegar aqui, primeiro temos aqui e OnStar, temos aqui volume 1, jogadores de Ataque Showtime e cara, de já. Assistiu o vídeo? Gostou? Deixa aqui no like, é um monstro que ajuda demais, beleza? É isso, vamos fechar aqui, temos 50 moedas em futebol, também temos preparador, vamos bater esse pênalti. Só bater cara, porque a premiação que tá tendo nele não é tudo isso, então vamos avançar aqui. Beleza, na segunda logo. É isso, o galera pegou. Temos aqui modo partida, temos aqui evento contra A e A, vamos ver aqui se temos novidades, apenas esse item aqui cara. Apenas um evento que a Konami adicionou, fechou, vamos voltar. Agora vamos aqui no modo PVP, Konami adicionou mais um evento, esse aqui. Tá te dando moeda em futebol? Vamos ver aqui, isso, pelo menos 50. É isso, vamos fechar aqui, vamos voltar. Liga em futebol! Lembrando, a última vez que eu joguei foi semana passada cara. Olha só, claro que foi semana passada né. Dia 19, tá aí, hoje tá com 3, é o terceiro dia que eu não jogo. Tô ali com 1.784, quero jogar junto com você pra gente pegar a primeira divisão. Faltei 16 pontos, eu quero pegar junto contigo, beleza? Primeiro que a gente vai fazer, vamos recuperar tudo que a gente tem aqui. 50 moedas em futebol, mais 50, no total são 100. 1.100 e, quer dizer, 1.020 né. Modo contrato, temos aqui jogadores especiais. Temos aqui a única box que a Konami adicionou aí nessa segunda-feira. Box Showtime. Beleza? Não tem mais algum jogador aqui? Não, não tem mais nada por aqui. E os jogadores que ela adicionou, tá aqui ó, Showtime Vol. 1. Então, sim, espere mais Showtime de outras ligas, filho. Primeiro, Liga da Inglaterra aí. São jogadores de uma idade baixa, então, Youngstar Vol. 1, pode esperar mais Showtime, filho. Beleza? Temos aqui ó, Halland. Então, você pode ver aqui ó, temos Hallandinho. Mano, 23 anos, perna, canhotinha, artilheira. E simplesmente com a finalização de 100. Cara, que bugado, mano. A forma física dele é estável, mas a resistência e lesão é baixa. Temos aqui ó, instinto, artilheira. Temos cabeçado, efeito, chute, ascendente, pressão, distância, finalização, acrobate. Chute de primeira, passe de primeira. Tá aí. Esse é o Halland. Superioridade aérea. É claro que ele vai ter isso, né mano? O Halland é... É quase o tamanho... Mano, o tamanho de um poste, filho. Simplesmente 1,94m. Absurdo. Aqui temos ele. Pomer. Mano, essa cartinha é boa, cara. Esse jogador é muito bom. Eu já usei ele. Cartinha POTW, se eu não me engano. E cara, simplesmente bagunça, filho. 1,89m, 21 anos. Garotinho, jogador de infiltração. Pode pegar de centravante também, segundo atacante, se você colocar. Posicionamento. E tá aí. Toque duplo, controle com a sola, efeito de longe, pressão de distância. Chute de primeira, passe de primeira, passe de profundidade. Curva pra fora. Passe visionário. É isso. Vamos voltar. E aqui temos Nico Williams. Mano, 1,83m, 23 anos. Perna direita. Ala produtiva. Pode pegar aí de ponta direita e ponta esquerda. Outro jogador que também tem um potencial muito bom. Apesar dele não ter muita finalização e nem muita curva, cara, ele se vira muito bem na ponta, abrindo muito espaço. E tá aí, ó. Agilidade. Ímpeto de agilidade. E as habilidades dele aqui é mais de drible, pedaladas. Mano, todas de drible, praticamente. Todas. Cruzamento preciso, curva pra fora, pressão de distância. Vou te mostrar os três aqui dentro do Eifootball Hub. E vamos dar uma olhada aqui no máximo, né? Então, vamos nessa. Vamos colocar aqui. Temos aqui 102 de over e uma velocidade, mano, bugada, filho. Tá aí, mano, condição firme, drible. E controle de bola, muito bom. Legal. Finalização em curva que não é tudo isso, mas, cara, o restante é bem legal. Beleza? Temos aqui, ó, Palmer. Mano, Palmer é bom, filho. Ó, 102 de over também. E ali tá as habilidades de condução firme e muito boa para esse hasteiro. Dribble e controle de bola. Bem equilibrado essa cartinha aí do Palmer, cara. E aqui temos ele, Hallad. Colocando aqui, ó. Belezinha. 104 de over. Mano, quando ele ficar no time, deve pegar 105. Velocidade. Velocidade de 95. Aceleração de 88. Contato físico. 100 de finalização. Mano, talento ofensivo. Esse é o Hallad. Imagina se ele ficar ali um pouco setado. Só meio setado. As habilidades dele ficam dessa forma. Se ele vier fusão, as habilidades dele ficam assim. O que é isso, cara? Hallad. Simplesmente o mais bugado. Mas fala aí. Você vai atrás dessa box? Vai querer contratar alguém? Nico Willis? Paulman? Hallad. É isso, cara. Fala aí. Vai querer ir atrás? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fala aqui nos comentários se você tirou alguém. E a gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.